Teve um trabalho espiritual, de fé, de orações, muito grande. E isso veio muito do Tite e comigo. Tudo bem, você ganha com trabalho, você ganha com dedicação, você ganha com tudo isso, mas você também soma a sua fé, você soma corpo, mente e espírito. Cuidamos muito disso daí, muito, muito. Tínhamos uma fé inabalável. Todos os jogos, não só da Libertadores, no dia do jogo, fora, eu e Tite íamos ao Santíssimo, orávamos. E os dois pontos fortes, antes da semifinal da Libertadores, lá tinha jogadores que oravam muito, familiares de jogadores, amigos. Era uma corrente muito forte de oração. Mas, entrando na semifinal, o Tite falou, presidente, vamos inaugurar a capela ecumênica do CT? Eu falei, professor, fantástico. Chamamos o padre Marcelo, reunimos todos os funcionários do CT, cozinheiro, faxineiro, porteiro, jogadores, todos. O padre Marcelo chegou, todos na capela, falou umas palavras, deu uma bênção geral, e depois passou em um por um dos jogadores. Parou na frente do Sheik, disse ao Sheik, você é iluminado, você vai ser o artilheiro de estudo. E assim foi. E o Sheik foi o artilheiro, marcou contra o Santos e contra o Boca, matou os dois a zero.